Olá pessoal, bem-vindos a mais uma apresentação, agora do Silas de Sá, da Universidade Estadual de Campinas, vou colocar de novo, vou colocar o vídeo dele, da apresentação, mais tarde a gente volta para as perguntas, tá certo pessoal? Olá, tudo bem? Meu nome é Silas Cavalcante, eu sou autor juntamente do professor Edmundo Capela de Oliveira, do artigo intitulado A Study of Forces Oscillations via Hilfer Fractional Derivate, em português, um estudo de oscilações forçadas via derivada fracionária de Hilfer. A gente vai falar um pouquinho sobre esse artigo, sobre o que a gente apresenta nele, e também quais são os resultados e conclusões, certo? Primeiro uma introdução, o que caracteriza uma oscilação forçada? Quando eu digo oscilação forçada, eu estou pensando no cálculo clássico, usualmente utilizando operadores de derivação e integração de ordem inteira. Primeiro, vamos começar pelas classificações de osciladores mecânicos, dentro da mecânica. Um oscilador simples, pode ser considerado também um movimento harmônico simples, ele se dá a partir de uma força que atua proporcional ao deslocamento da partícula. Ou seja, a gente tem essa derivada, essa equação diferencial aí, como sendo M, indicando a massa, vezes a derivada segunda do deslocamento, Xt, em que a derivada segunda representa, então, a aceleração. Aí você tem a segunda lei de Newton, massa vezes a aceleração, que é proporcional ao próprio deslocamento, em que esse K pode ser ilustrado, pode ser compreendido fisicamente, como a constante de uma mola, dada em Newton por metro. Então, esse é o caso mais simples de oscilação, tendo uma massa, um corpo com massa. Outro caso um pouco mais complexo, dada pela seguinte equação diferencial, é o oscilador amortecido, em que você adiciona uma força dissipativa, pode ser entendido como uma força de atrito, que é proporcional à velocidade da partícula. Por isso que você tem esse termo, proporcional à derivada primeira da partícula, e o somatógrafo dessas forças, dando zero, por causa da segunda lei de Newton, bem ilustrado, em que o coeficiente de atrito é dado em quilograma por segundo. só que nessas situações você tem a quantidade de energia inicial, vamos imaginar, por exemplo, um corpo de massa M junto de uma mola que começa a oscilar. Na primeira situação não tem amortecimento, na segunda tem amortecimento. Então você começa a perceber aí que a quantidade de energia desse sistema é fixa, uma quantidade inicial, e no caso do oscilador amortecido, você tem um dispêndio de energia conforme o passar do tempo. No caso do oscilador forçado, além da energia inicial, você pode adicionar uma função G de T, que geralmente é uma função periódica, que acrescenta energia, quando eu digo energia mecânica, movimento, ao sistema periodicamente. Então esse é um outro tipo de oscilador que a gente pode analisar. Enquanto os dois primeiros você tem a energia inicial, ou ela se conserva ou ela é dissipada, e no segundo você tem a energia inicial, e você também acrescenta a energia extra de forma, a carga extra. Por isso que é uma oscilação forçada. Certo? Então isso a partir do estudo do cálculo clássico. Você percebe aqui que a gente usa operadores de derivação de ordem inteira, de ordem 1, 2, certo? E como que faz para resolver essas equações diferenciais ordinárias? O método que nós utilizaremos aqui, tanto para as equações diferenciais ordinárias, quanto para as equações diferenciais ordinárias fracionárias, é o método da transformada inversa de Laplace. Eu coloquei aqui esse esquema para ilustrar um pouco como se dá o procedimento. É um procedimento bem conhecido, mas é importante ressaltar, porque é a metodologia utilizada no trabalho. Então você tem ali uma equação diferencial linear, no caso, você aplica a transformada de Laplace, que é uma transformada integral, e você leva o problema para um outro domínio de funções complexas. E você resolve algebricamente a equação, e depois aplica a transformada inversa para descobrir qual é a função original, a função XT no nosso caso aqui. Então para voltar para o domínio do tempo. Então esse procedimento é utilizado tanto para equações diferenciais ordinárias, quanto agora para as equações diferenciais fracionárias. Então falando no cálculo fracionário, vamos falar aqui do cálculo fracionário. No cálculo fracionário, você tem aí, como citado aqui, Teodoro e Camargo, você tem a possibilidade de substituir as derivadas, os operadores de derivadas, por uma ordem não inteira, e revelar um pouco mais sobre o movimento, um estudo um pouquinho mais abrangente. Diferente do cálculo clássico, que tem uma formulação bem conhecida, de derivada integral, no cálculo fracionário, você pode ter diferentes formulações, dependendo da sua aplicação, dependendo do contexto em que você insere essa derivada fracionária. Você tem a mais clássica, que é a de Rima-Lioviri, você tem também a de Caputo, que é mais restritiva, mas também parece que é mais adequada para alguns contextos físicos, você tem a Grunwald-Letnikov, que é muito própria para contextos numéricos, e você tem também, que é o foco desse trabalho, a derivada fracionária de Hilfer, que, entre tantas, tenta generalizar a de Rima-Lioviri e a de Caputo. Tenta não, ela generaliza a de Rima-Lioviri e a de Caputo. Certo? Então, basicamente, qual o objetivo dessa pesquisa é o quê? É estudar as oscilações forçadas, só que ao invés de utilizar os operadores de diferenciação do cálculo clássico, de ordem inteira, utilizar os operadores de ordem fracionária, mais precisamente, a derivada fracionária de Hilfer, a fim de recuperar também, obviamente, as soluções tanto em Rima-Lioviri quanto em Caputo. Certo? Então, antes, é importante umas noções preliminares sobre o cálculo fracionário. Quais são as ferramentas do cálculo fracionário que foram utilizadas nesse trabalho? Muito importante, muito tradicional dizer isso, é a função de Mittag-Lefler. A função de Mittag-Lefler, como nós sabemos, ela desempenha um papel semelhante à função exponencial no cálculo clássico, não só semelhante, mas como ela generaliza a exponencial, certo? Nesse trabalho, utiliza-se a função de Mittag-Lefler de dois parâmetros, né? Alpha e beta são parâmetros complexos pré-definidos. Então, você tem ali a função de Mittag-Lefler como essa série de potências em que o denominador é dado por uma função gama de Euler, que é a generalização da função exponencial, certo? Você tem alguns casos particulares para mostrar aqui a função de Mittag-Lefler realmente desempenha um papel semelhante, Análogo à função exponencial no cálculo clássico. Você tem ali que a função de Mittag-Lefler é de dois parâmetros fixados, um em um, recupera a exponencial, né? Em que Z é uma variável complexa. Você tem ali também que ela pode recuperar o cosseno e também pode recuperar o seno nesse quociente aí bem conhecido, certo? Então, é importante que as soluções vão aparecer em função das, em termos das funções de Mittag-Lefler. Um teorema muito importante que está presente e demonstrado no artigo é esse. Dado T, uma variável real, IA, a uma constante real, tem-se essa seguinte propriedade em que esse sinal de divisão que aparece aqui indica que essa função no domínio do tempo, a transformada dela é essa expressão, esse quociente e, né, vice-versa, esse quociente tem sua transformada inversa como essa função aqui. Então, você tem valores alfa e beta maiores que zero, você tem essa relação. Então, você tem que uma função potência T elevado a beta menos 1 vezes a função de Mittag-Lefler é igual a esse quociente e isso vai ser muito importante para compreender e resolver a equação diferencial fracionária que será exposta a seguir. Então, agora vamos falar dos operadores de derivação fracionários, o de Riemarovini, o de Caputo e, portanto, o de Hilfer, que é o foco do trabalho. Então, antes, é importante falar também da integral fracionária de Riemarovini, que é convenientemente o primeiro passo para você falar sobre os operadores do cálculo fracionário. Então, você tem a integral fracionária assim definida, é importante lembrar que ela é definida a partir de um produto de corrução de uma função especial de Riemarovini. E é assim definida a integral fracionária de Riemarovini. Logo, as definições de derivada fracionárias que vão ser exposta que dependem da definição da integral fracionária de Riemarovini. Então, como você consegue obter uma integral de ordem fracionária, de uma ordem arbitrária, logo, você pode definir, por exemplo, a derivada fracionária de Riemarovini como sendo uma derivada de ordem inteira de uma integral de ordem arbitrária. Então, você consegue, a partir da integral de Riemarovini, reescrever uma derivada de ordem fracionária, que bem conhecida é a formulação mais conhecida. De outra forma, também, você pode definir a derivada fracionária de Caputo, que, ao contrário, é derivada, é escrita como sendo uma integral de ordem arbitrária de uma derivada de ordem inteira. Embora você tenha, você esteja comutando as operações, elas não são análogas, elas não são análogas. Comutar as operações de derivação e integração não é análogo nesse caso, certo? Então, você tem ali a definição da derivada de Caputo, que é muito importante que a derivada de Caputo recupere o resultado do cálculo clássico é derivada de uma constante identicamente nula, Riemann-Ioviri não é necessariamente verdade. Certo? E aqui está a formulação de Hilfer, que recupera para um parâmetro o pé determinado, mi entre 0 e 1, 1, recupera as duas formulações. Logo, basta agora, ali, mostrando, para mi igual a 0, você tem Riemann-Ioviri, e para mi igual a 1, você tem Caputo. Resta agora, então, falar sobre o teorema que vai ser utilizado para demonstrar, para encontrar essa transformada inversa, que é esse teorema aí, que é uma transformada da derivada de Hilfer para uma ordem alfa entre 0 e 1, e também para uma ordem gama entre 1 e 2, já que os operadores lá estão nessa ordem, certo? na equação diferencial fracionária que vai ser exposta agora, certo? Esse é o resultado e está demonstrado no trabalho. Agora, para finalizar, quais são os resultados encontrados? Primeiro, é importante salientar essas contribuições aí, a primeira contribuição de um trabalho de 2019 também faz uma modelagem fracionária do problema do oscilador forçado, só que utilizando uma função seno, enquanto o segundo tem o mesmo propósito, só que utiliza a formulação de Caputo, enquanto o primeiro de Rima Leoviri, e esse último de 2020, né, para Vick, você tem também utilizando a formulação de Caputo, só que uma das grandes observações desse trabalho é que correlaciona a modelagem fracionária, alterar a ordem da derivada com processos dissipativos do sistema, né, e o que a gente vê nos resultados desse trabalho. E para compreender fisicamente esses resultados, a abordagem e a introdução do parâmetro sigma proposto por Bernal et al, 2012, consegue adaptar e retomar a abordagem tradicional dessas, desses operadores, como sendo a velocidade, aceleração, o contexto físico em que elas estão inseridas, né. Então, a modelagem da força externa, periódica, é feita por uma delta de Dirich, um pente de Dirich, uma sucessão de delta de Dirich, você pode entender como impulsos. No trabalho, a gente usa uma analogia com uma criança sendo empurrada no balanço periodicamente e esses impulsos têm intensidade J0, certo? para isso, então, temos aí a equação diferencial fracionária em que você usa a derivada fracionária de Hilfer, você usa também uma frequência inicial quadrada proporcional ao deslocamento e a força externa dada dessa forma utilizando o parâmetro sigma para ajustar. Se você utilizar aquele teorema demonstrado no trabalho, mostrado agora anteriormente, você tem a seguinte solução em função, em termos da função de mitaggle e flag de dois parâmetros e basta mudar o mi para 0 ou 1 que você tem a solução em Riemann-Elvilli quando é 0 e em Caputo quando é 1. Então, nessa mesma operação você consegue as duas soluções ao mesmo tempo. Basta mudar o parâmetro mi para 0 ou para 1, no caso. Então, você tem aí os gráficos. Quando você tem, por exemplo, o deslocamento 0,01 metros e você tem esse impulso dado e você fixa a ordem como 2 tem a solução clássica que é o padrão de batimento. Você tem a sobreposição de duas frequências, a frequência natural do oscilador e a frequência da força externa. Padrão do fenômeno de batimento, fenômeno físico chamado batimento. Quando você utiliza a modelagem fracionária e substitui a ordem da derivada por ao invés de 2,1,9, você tem o quê? Um padrão que recorre a ressonância, aumento da amplitude do movimento inicialmente e depois uma estabilização. Isso na modelagem via Rio Medoville. Agora, na de Caputo, o mesmo padrão é feito, só o que muda é o traço da curva. Mas a mesma coisa acontece. Você tem um padrão semelhante à ressonância e depois uma estabilização da amplitude. e por fim, aumentando a quantidade de energia inicial, ou seja, porque a energia potencial é proporcional ao quadrado do deslocamento, então aumentando o valor do deslocamento inicial, você percebe que depois de um tempo a modelagem fracionária consegue simular o amortecimento mesmo que não tenha o termo de amortecimento. Compreende? Depois de algum tempo o amortecimento é predominante em relação à oscilação. E essa estabilização ocorre porque você está adicionando uma energia externa ao movimento, então ele tende a estabilizar. Certo? Então essas são as conclusões do caso. Você consegue recuperar o padrão original tanto em rimoliovíde quanto caputo, quando a ordem da derivada é 2, no tradicional, cálculo clássico. E você também percebe que esses pulos que acontecem aqui na curva, eles são próprios da função de Riveside, que é a solução da delta de Dirck ali, a função de Riveside, que você tem esses pulos, e finalmente você vê que essa estabilização e esse amortecimento, esse padrão semelhante ao amortecimento, não é amortecimento no sentido de ter o termo lá na equação diferencial, mas esse padrão semelhante ao amortecimento ele pode ser simulado, pelo menos em geral, graficamente mesmo, pela mudança da ordem da derivada. Certo? Então aqui a gente tem as principais referências que nós utilizamos no trabalho, eu espero que tenham apreciado e ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Silas, pela apresentação. Vamos ver se a gente tem algumas perguntas. Eu tenho uma. Você fez aí com a derivada de Hilfer, você tem alguma pretensão de tentar uma extensão para ver se os resultados são melhores ou se você já está satisfeito com o resultado que você teve na modelagem? Olá, primeiro de bom dia para a gente estar assistindo, bom dia para você também, Carla. é um prazer estar aqui. Em relação à sua pergunta, lembrando que essa pesquisa, esse artigo, ele é uma extensão da minha dissertação de mestrado que é sobre osciladores mecânicos, também utilizando a derivada fracionária de Hilfer, só que para os outros casos, um pouco mais geral. No entanto, o que a gente queria perceber, na verdade, nesse trabalho é poder comparar a derivada fracionária de rima de ouvido e com a caputo. Então, o operador fracionário de Hilfer, ele é bom nesse sentido, porque no meio do mesmo desenvolvimento algébrico, só mudando aquele parâmetro e o meio, você consegue ter duas soluções diferentes. então, não sei, mas, vamos dizer, generalista, claro, porque a gente ia conseguir estudar o oscilador em outras formulações, só que eu também queria me aprofundar na questão do despenho de energia, de como o sistema, a modelagem fracionária, ela emula, de certa forma, o processo dissipativo, considerando, claro, o efeito memória, né, mas, 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 o efeito dissipativo, então, não creio que necessariamente uma outra formulação de derivada pode explicar melhor. Então, sim, porém, não sei muito bem ainda. Acho que a resposta é essa. Perfeito. Tem aqui uma pergunta, na verdade, é uma ordem do Edmundo, Capelas, fale um pouco dos casos limites, tanto para os parâmetros, quanto para o oscilador sem amortecimento. Parabéns e obrigado. Ok, obrigado pela pergunta. Em relação, eu acho que eu quero dizer, em relação aos casos limites, é quando o mi é igual a zero, né, o parâmetro, ou um, né, em relação aos operadores. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com esse oscilador forçado, seguindo a derivada de Hilfer, e você fixa o parâmetro para zero, você tem aquela solução em Rima de Ovilhe, né, o papel do operador fracionário de Hilfer, justamente você tem um, tanto em Rima de Ovilhe, quanto em Caputo, você consegue encontrar a solução clássica. Então, por mais que elas tenham diferenças interessantes, quando você faz a modelagem fracionária, neste caso, ao você voltar para o cálculo clássico, ambas as formulações conseguem coincidir. Então, esse é o primeiro ponto sobre os casos limites. Tanto a formulação de Rima de Ovilhe, quanto de Caputo, coincidem, vocês viram lá, aquele padrão sem amortecimento, né, que é o embatimento. Você tem a frequência natural do oscilador combinada, acoplada, a frequência da força externa. Então, você não tem o padrão de amortecimento. certo? Então, esse é o principal resultado, acredito, porque tanto o remolio quanto o caputo conseguem sintetizar e recuperar isso. Eu acho que essa é a resposta. Eu acho conhecida nessa questão. Próxima, do professor Félix. O que acontece quando o parâmetro mi é diferente de 0 e 1 na interpolação? Ok, então, quando o parâmetro mi é diferente, acho que ele quer dizer que ela está entre 0 e 1. nesse caso, diferente de 0, diferente de 1 é que está entre 0 e 1. O que acontece? Um dos grandes propósitos do trabalho é realmente recuperar essas formulações. No entanto, a diferença que você tem não é uma diferença grande e notável como você tem entre Rio, de Ovil e Ovil e Caputo. Então, a gente não estudou os valores intermediários, poderíamos estudar a seguir, mas os valores intermediários não recuperam necessariamente uma formulação de derivada específica, certo? É o que a gente quer dizer. Então, nesse trabalho foi para que a gente comparasse a Rio, a solução está lá, dá para mudar também. Agora, a Noemi Monteiro, muito bacana, professor Silas e professor Edmundo, parabéns pelo trabalho. Além da recuperação do amortecimento, o modelo possui algum outro comportamento não intuitivo ou não esperado? Então, eu acredito que, graficamente, a maioria das conclusões são gráficas, graficamente, o que a gente pôde perceber foi que, em comparação à formulação de Rimo e Ovil e Caputo, quando a ordem da derivada é 1.9, 1.9, em Rimo e Ovil, acho que deu para perceber a escala que acontece no movimento parece que é diferente, mas não é. Significa que, em Rimo e Ovil, o valor começa um pouco mais alto e a amplitude do movimento decai e continua, enquanto de Caputo, você tem uma estabilização, tanto que o gráfico parece estar diferente, embora não está, por causa dessa escala de medida, certo? Então, em Rimo e Ovil, você tem um comportamento inicial diferente do esperado, o que eu acho que reforça a ideia de que a formulação de Caputo, em muitos trabalhos, ela parece mais adequada para o contexto físico, entendeu? Eu acho que esse é o grande ponto, embora recuperem para valores, para o cálculo clássico, nos valores intermediários, a formulação de Caputo parece mais adequada e essas estranhezas, esse comportamento não intuitivo está mais associado à formulação de Rimo e Ovil. Perfeito. A gente tem uma observação aqui do professor José Manterlé. Note que é possível estender esses resultados uma vez que temos uma transformada geral, então não foi o objetivo do trabalho que você fez e falou, mas é uma possibilidade, as contas estão feitas e aí é só adequar. Sim, isso é bem divertido, é que não dá para a gente colocar todos os gráficos, que a gente queria, mas quando eu estava colocando lá os gráficos, óbvio que dá muita vontade de você mudar o barâmetro para meio, para 0,3 e ver o que acontece e estender o trabalho e sair do formato de resumo expandido, mas mesmo assim, a Tatiya Samara vai lá, é só brincar com ela. Sim, vamos ver se tem mais alguma coisa. O próprio José comentou, que só é possível pois não tem nenhum gerador infinitesimal no problema, acho que é uma observação. São pagamentos fixos, né, numerosos. Não sei se tem mais alguma pergunta aqui, o José perguntou aqui também, a solução do problema é regular, é estável, você fez esse estudo? Então, nós não analisamos necessariamente para outros valores, não dava para comparar necessariamente para a ordem da derivada para valores 1.9, 1.3, 1.5, até porque o gráfico, desenho, para colocar no artigo, ia ficar um pouco poluído, não é? Mas o que a gente vê de regularidade é que quando você altera a ordem da derivada, né, porque você tem, na verdade, no cálculo clássico, é uma EDO de segunda ordem, né, você tem a ordem da derivada ali em principal 2, mas quando você reduz essa ordem da derivada, quanto menor, mais próximo de 1 ela for, menor vai ser a oscilação, então por mais que recupere o amortecimento, você também vai tirando o padrão de oscilação, não é? É como se a função de mitagreflé que aparece lá na solução estivesse interpolando uma exponencial, que seria a solução para quando é 1, né, quando você tem uma derivada de primeira ordem, e uma oscilação você tem uma derivada de segunda ordem, então esse padrão de amortecimento é justamente por causa dessa interpolação, então acho que essa é a regularidade que a gente vê, tanto para Riemann-Lewville quanto para Caputo, quando mais você reduz a ordem da derivada e diminui ela em relação a 2, mais nítido ao padrão de amortecimento. Perfeito, então muito obrigada pela apresentação. Depois ele te manda um e-mail. Pode mandar um e-mail aí, a gente tem que ver. Muito obrigada, foi ótima a sua apresentação, foi uma delícia assistir. Até a próxima, pessoal, então, tchau. Tchau. Tchau.